Oi pessoal, tudo bem? Vim trazer mais um diário de gravidez pra vocês. Eu estou com 28 semanas, fiz 28 semanas ontem, então vou fazer o diário de 27 semanas. Tem algumas coisas diferentes que aconteceu nessa semana, então resolvi vir trazer outro diário rapidinho pra vocês. Eu sempre tenho umas anotações aqui só pra me lembrar, e aí eu vou lendo e vou contando pra vocês. Primeira coisa que eu anotei é que minha pele tá muito melhor. Lembra que eu falei que tinha muita espinha, que minha pele tava terrível, não sei o que? Achei que minha pele tá mais bonita, ainda tem umas marquinhas e tal, mas tá mais tranquilo. E ela tá mais seca, mesmo aqui no verão eu achei que ela tá bem mais seca, mas pelo menos não tá saindo nenhum tipo de espinha. Uma coisa que eu anotei é que meus pelos estão crescendo menos. Eu sempre falo pra vocês que eu tenho bastante pelo e tal, inclusive eu tava preocupada se eu ia poder descolorir o braço ou não, aí eu decidi não descolorir, né? E é engraçado, talvez por causa do verão, não sei, mas ele tá mais loirinho e parece que tá menos, sei lá. Claro que os pelos não caíram, né? Mas na perna, assim, eu tinha que raspar todos os dias, agora tá bem menos. E eu achei, e no começo da gravidez foi ao contrário, tipo, começou a nascer por toda parte, assim, mais até no rosto, assim, lugares que não tinha aparecida. E eu fiquei desesperada, eu falei, gente, se eu já era, se eu já tinha bastante, o que vai acontecer comigo? Agora parece que parou de crescer, então tá bom. E eu percebo muito mais na sobrancelha, porque eu sempre limpo ela aqui embaixo e demora, assim, pra crescer, então eu tô super feliz. Gente, uma coisa que eu nem lembro se eu já falei em outros vídeos ou não, acho que já comentei, mas que essa semana, principalmente nos últimos 3, 4 dias, tá absurdo. Eu tô com uma sede... Gente, tem copo de água, olha aqui, pela casa inteira, a cada canto da casa tem um copo de água, porque eu tô com muita sede. E eu fiz o teste de diabetes semana passada, até eu coloquei o vídeo, e eles não me ligaram. E aqui, assim, eles só te ligam se tem uma notícia ruim. Eu tentei entrar no site, eles têm uma senha lá que você pode checar os seus exames, mas o resultado não estava no site. Aí eu pensei em ligar lá, mas sabe quando dá medo, assim? É, bombeira, porque se eu tiver, é melhor que eu trate logo, né? Mas eu fiquei meio com receio, eu falei, não, se tivesse alguma coisa, eles iriam me ligar. Então, sei lá, mas eu tô com muita, muita sede, e eu tô sentindo que eu tô suando muito mais. Que nojento, né, gente? Quem, quem ia imaginar que eu tô falando umas coisas dessas na internet, ninguém merece. Mas é bom pra vocês saberem, quando vocês que forem ficar grávida, pra vocês já esperarem algumas coisas dessas, Mas também, toda mulher é diferente, então, sei lá, talvez não aconteça com você. Eu ando com muita fome. Fome o tempo todo, de duas em duas horas, três em três horas. Só que eu não tenho vontade de comer nada em específico, e isso é muito ruim. Porque aí eu acabo comendo mais besteira, sabe? Porque eu acho... Porque quando eu tô com a fome, eu acho que eu quero comer alguma coisa gostosa, Aí eu acabo comendo besteira, e aí eu fico mal, eu fico sentindo cheia. Terrível. Nos últimos dias eu comprei mais frutas, comprei uva, laranja, eu ainda amo laranja. Eu não tenho vontade de comer nada, mas a laranja é um sabor... com sal, né? Tem que ser com sal. Tem um sabor, assim, especial pra mim. Eu nunca pensei que eu ia amar tanto laranja. Mas de resto, assim, não quero mais nada. Então eu preciso fazer compras só de coisas saudáveis pra eu não ter essas coisas... Junk food, né? Disponível aqui em casa. Gente, agora... Aconteceu uma transformação de um dia pro outro. Da semana 27 pra agora, semana 28, de um dia atrás, a minha barriga... Sei lá... Triplicou. Eu não sei o que aconteceu. Até o Ricardo falou... Uou! O que aconteceu? Eu falei... Não sei. Eu não sei. Gente... Falo gente da hora. Gente, gente... Mas é porque é muita diferença. É muita diferença. E eu senti que ela subiu mais. Todas as vezes que eu mostrei pra vocês a minha barriga, até em foto, tudo que eu tiro, ela sempre tava bem aqui embaixo. Daqui a pouco eu já mostro pra vocês. Não, eu mostro agora. Pera aí. Não, é fora. É fora que tá difícil pra levantar. Tá difícil pra abaixar. Tá difícil pra tomar banho, né? Pra raspar a perna, essas coisas. Quando cai alguma coisa no chão, às vezes eu esqueço que eu tô com barrigão. Aí eu vou abaixar e eu... Putz! Tem um negócio no meio do caminho. É muito engraçado. Não é que eu esqueço que eu tô grávida, mas eu esqueço que tem uma barriga grande, né? Porque é de um dia pro outro, gente. Pelo menos pra mim. É de um dia pro outro. Vou mostrar. Olha a dif... Principalmente que eu tô de branco, vocês vão conseguir ver. Olha a diferença que tá o tamanho da barriga. E eu senti que tá mais aqui em cima agora. Não tá tão mais pra baixo. Então eu fico mais sem ar. Eu fico... Sabe assim? Mas eu tô durando. É engraçado que por mais que tenha todos esses desconfortos, essas coisas, né? Não tão agradáveis. Eu estou amando esse processo de gravidez. É uma coisa... É uma coisa mágica. Eu não sei explicar. É uma coisa que tá crescendo e que muda constantemente no dia a dia. E talvez por, né, eu tá tão ligada assim, eu fico reparando todos os dias as diferenças. Assim, eu vou no espelho e fico olhando. Uou! De novo, eu não me reconheço. Não é meu corpo. Mas eu tô feliz. Porque não é o meu corpo mesmo. Esse daqui é... Eu tô emprestando meu corpo pra minha filhinha. Pra ela poder nascer linda e saudável. A barriga não tá me incomodando muito. Porque eu quero que ela cresça. Então tá bom. Mas uma coisa que tá me incomodando demais. É que minha coxa tá enorme. Eu sinto que minha coxa... Vai explodir. Vai explodir. Então, com certeza, eu vou ser uma daquelas que anda igual pata logo, logo. Agora, o cansaço tá igual. Tô sempre cansada. Toda vez que eu faço alguma coisa, eu fico cansada. Eu falo pro Ricardo, toda vez que eu tomo banho e lavo o cabelo, eu sinto que eu preciso tirar uma soneca depois. E nem sempre dá, óbvio. Mas é o meu desejo de sempre fazer isso. Agora, quanto aos preparativos, né? Vocês já viram, eu tô postando vídeo todo dia. Vocês tão vendo que o quarto tá lá meio que mais ou menos. Espero que o Ricardo comece a pintar essa semana ainda. Mas uma coisa que faltou comprar, que eu preciso ir atrás, eu preciso escolher. Porque eu não sei nem qual que eu vou comprar ainda. É a cadeira de amamentar. Eu agradeço a todas vocês que falaram, não, Flávio, não compra cadeira muito pequena, porque você tem que encostar a cabeça. Então, eu não sei. Assim, obrigada, né, por compartilhar a experiência de vocês. Mas eu não sei ainda o que eu vou fazer. Porque o meu quarto não é muito grande. Então, mas eu vou levar tudo em consideração. Mas ainda não decidi o que eu vou comprar. Bom, agora eu preciso mostrar pra vocês tudo que eu tenho recebido no correio. Parece até redundante, repetitivo, que seja, mas eu não posso deixar de falar o quanto eu sou agradecida por vocês. Quando chegou umas caixas aqui pra mim, eu fiquei assim... Ah, não acredito, tipo, não acredito que a pessoa comprou isso, sabe? Eu sou muito, muito agradecida por vocês. Eu nunca esperei que isso aconteça um dia comigo, assim. Então, sou muito grata e eu aprecio demais cada um de vocês. E não só quem manda presente, mas quem escreve os comentários, quem tá aqui comigo, quem avalia. Essa demonstração de carinho é muito, muito incrível. Obrigada. Agora eu preciso mostrar alguns presentinhos que chegaram aqui, porque uma eu quero agradecer muito. e outra, quem sabe, é alguma coisa que interessa a vocês mais. Talvez vocês nunca tenham visto, ou talvez já tenham visto e não sabem se é bom. Então, eu quero só compartilhar as coisas que eu vou ganhando e que eu vou usando, tá bom? Bom, a primeira caixa que chegou aqui é da Thaisa. Thaisa, você é louca, você é louca. Eu não tô acreditando que ela mandou isso. Eu mostrei na loja Babies R Us, lembra que eu fiz o vídeo lá com a Heather? E eu mostrei lá as coisas que eu tava pondo na lista. E ela comprou a caminha pra pôr no meio da cama. Dá uma olhada. É isso daqui. Chama Snuggle Nest Surround. É uma caminha que você põe no meio de vocês. Eu tenho uma cama grande, ainda bem. E vai caber ela bem no meio. E eu vou usar isso nos primeiros meses. Ai, eu tô tão feliz. Deixa eu ver se eu abro aqui. Tentar abrir rapidinho. O mais legal é que meu quarto é badge e vai ficar perfeito. Nem vai parecer que é parte da decoração mesmo. Dá uma olhada. Você pode levar isso numa malinha, assim como uma malinha. Você pode levar pra casa dos outros, pra deitar o seu neném na cama de alguém, se precisar. Daí aqui você abre. E a caminha tá aqui dentro. Olha só. Que máximo. Tá vendo? Isso aqui é legal porque a criança pode ficar na cama com você. E você não tem perigo de sufocar, dormir, enrolar em cima do nenê. Então, Thaísa, obrigada, 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 obrigada. Outra coisa que ela mandou, também estava na minha lista, é esse daqui. Chama Comfort Harmony. E é uma almofadinha, assim, uma proteção pra pôr em carrinho de supermercado, ou então em cadeirinha de restaurante. Claro que esse daqui é pra ela usar mais pra frente. Eu acho que é uma coisa muito legal, até como forma de segurança. Vem um cinto, um cinto de segurança, assim. E de higiene também, né? A gente acaba colocando as crianças em todos os lugares, então é uma maravilha pra ela sentar. E também não escorrega, porque tem um monte de cadeirinha, principalmente de restaurante, que as crianças vão escorregando pra baixo, então esse aqui achei demais. E eu adorei a cor, cor de rosa. Agora eu estou com um problema. Tenho várias coisas que veio pelo Amazon, que não veio papel dentro da caixa, gente. Não veio, eu tô arrasada, eu não sei quem agradecer. Eu abri a caixa, assim, fui procurando um bilhetinho, alguma coisa, e não tem. Então, gente, se por um acaso, se, se, não é, não tô falando pra ninguém fazer isso, mas se por um acaso você comprar alguma coisa pelo Amazon, vê se tem um lugar, um espacinho pra escrever pelo menos o seu nome, o seu e-mail, alguma coisa assim, pra eu saber de quem veio, tá? A segunda caixa veio esse esterilizador de mamadeira da marca Venti, que é essa marca que eu tô querendo usar pra mamadeira. E esse daqui é de micro-ondas, então dá pra esterilizar as mamadeiras no micro-ondas, super fácil, super rápido. E eu fiquei muito, muito feliz de ter recebido. Eu escolhi e não esperava, eu te juro que eu não esperava. E junto com esse esterilizador, veio esse livrinho, chama Peekaboo Forest, que é de bichinhos da floresta. Ele é um livro de tecido, né, então é bem pra mais bebezinho mesmo. E é pro nenê baixar e fazer Peekaboo, já achou, sabe? Daí tem os animazinhos, e ele tem textura, faz aquele barulhinho que é perfeito pra estimular o nenê. Então eu amei, eu tinha escolhido na lista. E é super colorido, sabe? Muito, muito chamativo, amei. Agora de novo, essa caixinha veio sem remetente. Não vem aqui, ó, tem até a... Eu separei o pedaço da caixa aqui e não tem, não tem nome, não tem nada. Tô arrasada. Tô arrasada que eu não sei quem que eu tenho que agradecer. Se você que me mandou esse presente e tá assistindo, por favor, me manda um e-mail, uma mensagem, alguma coisa, escreve aqui nos comentários do YouTube ou do blog pra eu poder agradecer você de verdade. Eu recebi essa ovelhinha. Ai, meu Deus. Gente, é tão engraçado porque eu amo bichinho de pelúcia. Então eu estava louca por essa ovelha. Eu não quero tirar agora porque a gente tá arrumando o quarto, eu não quero que suje. Mas essa ovelhinha está na lista de bestsellers do Amazon, quer dizer, que é um dos produtos mais vendidos e é que todo bebê tem que ter, entre aspas, óbvio, né? Mas é um ursinho super fofinho, super fofinho, e ele tem sons aqui do lado. Vem um controlezinho e ele tem sons que faz sons da barriga, sons pra dormir, pra acalmar, pra relaxar. Tem sons do oceano, da floresta. Aí vem um livrinho e um certificado de adoção. Não é demais? Gente, eu tô encantada com essa ovelhinha. Ela é super macia. Se eu tivesse menino, eu ia querer a girafa. Eu sei que tem a ovelha e a girafa. Mas como é menino, eu achei a ovelhinha mais apropriada. Então, maravilhoso. Muito obrigada. Agora, mais um que chegou sem remetente. Essa ovelhinha aqui que eu também tinha na minha lista. Que é uma ovelhinha com uma chupeta. E isso daqui é assim. Sabe quando o nenê começa a chupar a chupeta? Ele é bem novinho, ela fica cuspindo assim e cai toda hora. Eu, quando eu trabalhava na escolinha, eu tinha esse problema. E às vezes você tá cozinhando, você tá tomando banho, você tá fazendo alguma coisa que você não pode pôr a chupeta de volta. E aí você põe com esse ursinho, você põe assim meio que no peito da criança. E aí o ursinho meio que segura a chupeta pra ela. Então, achei legal, achei fofo. Depois, na hora que ela parar de chupar a chupeta, esse ursinho dá pra usar como um brinquedinho também, né? Então, é super fofo. Esse aqui chama Uba Nub. E não tem remetente. Não tem, eu não sei de onde veio. Me perdoem por tantas mudanças de luz. É que eu tava com a luz do dia, aí o sol vai baixando, vai mudando, enfim. Bom, outra coisa que veio sem remetente, mas que eu tô muito feliz, é um livro que eu queria muito, que chama Montessori from the Start, The Child at Home from Birth to Age 3. E o livro é pra te ajudar a aplicar o método de 0 a 3 anos. Então, esse livro vai ser de muita serventia e é uma coisa ótima que eu vou poder compartilhar isso com vocês. Então, ah, cheirinho de livro é tudo de bom, né? Muito obrigada por quem mandou esse livro. Agora, essa da caixa aqui veio com um recadinho dentro da caixa do Amazon. Então, acho que tem um lugar pra escrever. Vocês têm que prestar atenção lá. Agora, essa caixa que eu vou mostrar pra vocês veio da Daniela Moreira de Carvalho. Daniela, obrigada. Obrigada mesmo. Ela falou que resolveu enviar essas lembrancinhas com demonstração de agradecimento e carinho que tem pela gente. Ela falou que sinto que a família de vocês vai ser cada vez mais abençoada sempre. Amém, Daniela, amém. Muito obrigada. E olha o que ela mandou. Esse daqui é outro livro com atividades estilo Montessori, que chama Teach Me To Do It Myself. Significa me ensine a fazer sozinho. Então, esse é o jeito que eu quero fazer. Eu quero ensinar ela a ser independente, a fazer as atividades sozinha. E aqui é muito legal. Tem várias ilustrações. É bom porque você tem ideia do que fazer. E eu vou compartilhar tudo isso com vocês ao longo do tempo. Todas essas coisas estavam na lista também do Amazon. E ela mandou esse daqui, que é um brinquedinho pra morder, né? Pra quando tiver com... Nascendo dente e tal. E esse daqui é o que você põe no freezer. E aí ajuda a amortecer um pouco a gengiva. A aliviar a dorzinha do nenê. A gengiva do nenê. Agora, olha que coisa mais linda. Ai, meu Deus do céu. Vê se pode uma coisa dessas. Eu amo coisa de bolinha e amo listras. E olha que lindo, da tartaruguinha. Esse daqui é de 6 a 9 meses. Tem um pezinho aqui embaixo. Olha que delícia. Ai, vontade de carregar assim o nenê já. Não é lindo? Achei super diferente essa roupinha. Daniela, um beijo enorme. Muito, muito obrigada. E muito obrigada às pessoas que mandaram as outras coisas e que não tem o nome. Eu realmente nunca vou ter como agradecer vocês. Agora, por último, eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu peguei na minha caixa postal. Que é da Carol Miranda. E ela tá sempre aqui no YouTube. Ela me mandou uma cartinha linda. É muito legal essas cartinhas assim. Me lembra, sabe? Quando a gente tinha papel de carta. Essas coisas é demais esse carinho. E a Carol falou que me assisti desde o começo. Há 4 anos atrás. Que eu cheguei a me inscrever no canal dela. No começo, quando eu tinha menos inscritos, né? Poucos, assim. Conforme as pessoas iam se inscrevendo. Eu consegui agradecer um por um. E ela falou que a gente já conversou e tal. Então, Carol, que demais. Que legal que a gente tem essa conexão já. E olha o que ela mandou, gente. Ela perguntou se eu já tinha. Carol, eu não tenho nada parecido. Olha que demais. Eu nunca tinha visto isso. É um tapete pra casa. E olha. Com a flor de dente de leão. E olha o que tá escrito. Não há lugar como o nosso lar. Não é verdade? É demais. E olha que lindo cinza e preto. Bem, realmente, as cores que eu tenho aqui em casa. Então, com certeza eu vou usar. Carol, muito, muito obrigada. Então é isso. Essas são as coisinhas que chegaram. É uma delícia olhar essas coisas e falar. Meu Deus, tá mais real. Cada produtinho, cada coisa que eu pego, parece que vai tornando essa experiência muito mais real. Então, é uma coisa muito gostosa mesmo. Eu quero agradecer a todos vocês que assistem os meus vídeos inteiros. Que eu sei que ultimamente todos estão sendo super longos. Mas eu não sei o que tá acontecendo. Eu tô... Não consigo parar de falar. Eu achava que fazendo um vídeo por dia eu ia falar menos, né? Mas acho que quanto mais dá corda, mais a gente fala. Então são esses os updates, as novidades da gravidez. Espero que vocês tenham gostado. E vejo vocês amanhã. Um beijo enorme. Tchau! Tchau!